Esse material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Me ajudem a receber então Marco de Vitória. Obrigado pelo presente, obrigado pelas palavras, Mariana. Que ótimo. Eu posso dizer, escutando você falar, eu sou fruto desse sistema de treinamento. E minha vida era bem diferente, os pensamentos eram bem diferentes, agora eu vou compartilhar um pouco aí de como que foi essa caminhada. Mas eu percebo que houve uma mudança grande nesses últimos anos, mas a mudança é para sempre. Como diz o Dinfo, o aprender é para sempre. Todos os dias a gente precisa de reciclar. Bom, a história, eu vou encurtar essa história. Como já foi falado aqui no início, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Alguém conhece Juiz de Fora aqui? Já ouviu falar em Juiz de Fora? Zona da Carioca do Brejo, Mar, é isso mesmo. Isso é coisa do pessoal de BH, tá? Que colocou esse apelido. Bom, porque a gente está mais próximo do Rio do que de Belo Horizonte. Uma hora e meia, uma hora e quarenta do Rio e duas horas e meia, três horas de BH. Eu venho de uma família, são três irmãos. Tenho um irmão mais velho, mais experiente, uma irmã menos experiente, eu sou o filho do meio. E sempre gostei de ter meu próprio dinheirinho. Eu lembro, o meu pai era, trabalhava no ramo de indústrias, vendia maquinários, minha mãe do lar. E hoje eu estava pensando pela manhã, puxando aí na memória, com meus dez anos de idade, eu comecei a tomar gosto por ganhar o meu dinheiro. Meu pai sempre gostou muito de futebol. Então, todos os domingos... Todos os domingos, meu pai ia para o campo, eu o acompanhava. E foi passando aí alguns domingos, eu percebi que no campo não tinha comida. Era muito ruim de comida. E as pessoas ficavam com fome, e tinha um pastel ruim demais. A verdade era essa, mas era o que tinha, as pessoas comprava para não ficar com fome. Aí eu comecei a enxergar ali uma necessidade. Falei, bom, meu pai vende carro todos os domingos para o campo. Minha mãe, se eu falar com jeitinho, ela me ajuda a fazer uns pastéis em casa. Aí eu comecei a levar pastel e vendia tudo. Aí eu falei, bom, o pastel acaba rápido, eu vou trazer também o sacolé. Alguém aqui já ouviu falar em chup-chup, sacolé? Do interior aí, eu acho que a turma conhece. E aí eu comecei a fazer também o chup-chup, que era o suco, num saquinho de plástico amarrado, congelador, coisa simples. E levava um isopor com chup-chup, uma bandeja de pastel. E comecei a ganhar meu dinheirinho, só aos 11 anos, depois de 10 até os 12 anos. E, 13 anos de idade, eu tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu pai. A verdade era isso, porque ele já supria tudo o que a gente precisava em casa, colégio, alimentação. Então, eu ficava sem jeito de pedir dinheiro. Eu falei, para mim ganhar mais do que eu ganho no campo, eu tenho que arrumar um trabalho meio expediente. E eu lembro, falando com meu pai, que eu gostaria de trabalhar durante a semana, porque o dinheiro do campo era bom, mas eu queria mais. Aí ele conseguiu para mim, com um amigo que tinha uma farmácia, para mim trabalhar meio expediente, isso aos 13 anos de idade. Aí trabalhei em farmácia de 13 até os 15. Depois, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar com representação, com um dos sócios do meu pai. Vender na época... Quem é da época aqui de barbante e estopa? Alguém lembra disso? Acho que os mais jovens não, não é? Então, eu vendia no comércio da região lá do meu bairro. E aí eu fui tomando gosto. E gostei de trabalhar como representante. Falei, bom, eu não preciso de cumprir o horário ali, oito horas dentro do estabelecimento, eu acho que eu vou seguir nessa linha. E aí, aos 17 anos para 18 anos, aos 17 para 18, eu resolvi, por algum motivo, coisa de adolescente, entrando na fase adulta, sair de casa. Ser dono do próprio nariz, como dizem. Aí eu fui ver como que é difícil. 17 para 18 anos. E, trabalhando, nesse momento, eu abri mão dos estudos, que eu queria só trabalhar. E eu estava trabalhando como representante. E, de repente, eu conheço uma pessoa e me apaixonei. Sou 18 anos de idade, passou os seis meses, eu estava pensando em casar. 19 anos, 18 para 19 anos de idade, pensando em casar. Não é muito comum, não é, gente? Mas estava apaixonado. Então, estava procurando maneiras de ter uma vida melhor. Duro, já não morava com os pais mais, a vida difícil. Tinha lá, no meu apartamentinho, um fogão de duas bocas, não sei se existe mais isso, uma geladeira veia e um colchonete e cheio de sonhos para mudar a vida. E aí, a gente procura, procura, alternativas, tudo tinha que investir muito dinheiro. A gente tinha ideia de montar um negócio, mas tinha que investir muito dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Eu trabalhava. A minha ex, depois se tornou ex, ela também trabalhava. Eu me lembro um dia, na casa do meu sogro, nesse momento, a gente já tinha comprado um terreno que iria construir. Aí, o meu sogro tinha umas casas de aluguel, ofereceu, eu falei, de graça, eu não quero não, eu quero pagar. Mesmo que não seja tanto, eu quero pagar, não quero morar de graça. Aí, tudo bem, estipulou o valor, a gente pagava o aluguel, tudo certinho. Eu me lembro um dia desses, eu na sala lá do meu sogro e da minha sogra, falando sobre o futuro, eu podia ler a mente dele olhando para mim, o que esse duro vai oferecer para a minha filha, não tem dinheiro, o que ele pode oferecer? E, nesse momento, a gente estava buscando. E, por estar buscando, a gente acabou encontrando oportunidades. Uma das inquilinas lá, que era vizinha, inquilina, morava próxima, um belo dia, chega na casa dela, com o irmão, entusiasmadíssimo, feliz da vida, que nós vamos mudar de vida, nós vamos ficar ricos, antigamente era assim, nós vamos ficar milionários, nós vamos ficar ricos, aquilo despertou a nossa atenção, e aí a minha companheira, muito curiosa, ficou ligada naquilo, no dia seguinte, ela cercou a vizinha, falou, que bacana, vocês vão ficar, mora de aluguel na casa dos meus pais, e vão ficar ricos, o que houve, que beleza é essa? Aí, a Débora, minha patrocinadora, ex-patrocinadora, ela falou, olha, nós fomos convidados para conhecer um negócio, que é um negócio próprio, que pode fazer nas horas vagas, não tem que investir dinheiro, tem que só trabalhar, e que pode dar um bom retorno financeiro. Vocês gostariam de conhecer? Era tudo que a gente estava procurando. Porque é emo, como eu falei aqui no início, é uma oportunidade de ter o seu próprio negócio, sem altos investimentos, sem risco financeiro, que você pode trabalhar nas suas horas vagas, e possibilidade de ganhos ilimitados. E aí, naquele momento, fomos convidados para uma reunião, que seria na quarta-feira, isso era uma terça-feira, eu trabalhava como representante em uma empresa de material fotográfico, extinto, material fotográfico, que era daqui, tinha filial em Juiz de Fora. Não sei por que cargas d'água, eu não pude comparecer, cheguei tarde, teve reunião na empresa, aí a minha companheira também não foi, passou-se a quarta, passou quinta, passou sexta-feira, no final de semana, a Débora, o irmão dela, falou, olha, vocês não foram, por que vocês não foram? Ela falou, olha, o Marco ficou até tarde no trabalho, então não teve como ir. a gente pode ir na próxima? Ela perguntou. Mas é claro, imagina o seu convidado falando para você, podemos ir na próxima reunião para conhecer? Coisa boa, não é? Aí, na quarta seguinte, reunião, oito horas, sete horas, a gente já estava pronto. Vamos lá ver esse negócio. Chegamos em um auditório, no melhor hotel da cidade, lá no Ritz, tinha aproximadamente umas 400 pessoas naquela sala. E aí eu cheguei, calça jeans, desfiada, tênis, uma camisa, camiseta de malha. Naquela época, eu não era o prospecto ideal para o negócio. Hoje a gente vê que roupa não quer dizer nada, o que vale o nosso coração, o desejo que a gente tem de mudar a nossa vida. E a gente percebe que qualquer pessoa pode fazer. Mas naquela época, eu não era o prospecto para as referências que a gente tinha. Muito elitizado o negócio. Cheguei naquela reunião, muitas pessoas, não tinha lugar para sentar, conseguiram um local para a minha companheira, eu fiquei assistindo em pé. E tinha um advogado de Petrópolis, na época, mostrando o plano. E o que ele falou, para mim, fez muito sentido. Eu não entendia a matemática, não entendia os números, mas ele perguntou aqui, quem consome produtos aqui todos os dias? As pessoas levantaram a mão. Você ganha dinheiro com isso? Aí todo mundo, não. A ideia do nosso negócio, o primeiro ponto, é você começar a ganhar dinheiro por usar produtos que você usa, que hoje você não é recompensado. Então, a gente normalmente movimenta produtos, compra produtos, de forma amadora, e não tem resultado financeiro. Aqui a gente faz de forma profissional, para ter um resultado empresarial com o negócio. Isso fez sentido. E ele perguntou também, no final do plano, vocês já fizeram propaganda de alguma coisa e ganharam dinheiro por isso? Normalmente a gente não ganha dinheiro. Então, fez sentido. Falar para as pessoas aquilo que é bom para mim, fazer propaganda e ganhar dinheiro. Essas duas coisas fez sentido. Dia seguinte, o upline foi fazer o acompanhamento. E, detalhe, de lá para cá, nunca mais ninguém me convidou para fazer um negócio, gente. Então, acho que valeu a pena, na época, ela ter convidado de novo. E, muitas vezes, a gente fala para uma pessoa, convida uma pessoa para conhecer o nosso negócio, se ela fala não, às vezes a gente deixa de lado, não quer nem saber por que a pessoa não foi assistir a apresentação. Então, vai a dica. Se você convidou um prospecto e ele não foi em uma reunião, liga de novo, para saber o que houve, averiguar se ele tem interesse, novamente, de ir conhecer. dia seguinte, o upline foi fazer o acompanhamento, esse antigo, a pessoa vê a oportunidade, ela vai ter dúvidas. E eu tinha muitas dúvidas. E aí ele falou a respeito de um seminário que ia ter no Rio de Janeiro, na semana seguinte. Falei, ótimo, vamos lá, quanto que é o ticket? Comprei o ticket do seminário. E aí fomos para o Rio, chegamos no Rio Centro, mais de 5 mil pessoas em um seminário. E aquele dia tinha duas sessões de seminário, uma de manhã, que nós chegamos, e até a outra tarde, 10 mil pessoas. E aí eu fiquei entusiasmado, tinha um porturiquenho falando naquele evento, Celestino Garcia, alguns aí talvez lembra dele. E aí eu fiquei muito entusiasmado, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Semana seguinte, no seminário, promoveram a convenção. Nisso que promoveram a convenção. Ótimo, vamos para a convenção. Na onde que vai ser a convenção? Aqui no Rio? Não, em Florianópolis. Primeira... Tem alguém aqui na sala que estava nessa convenção de Florianópolis? 94, final de 1994. Temos algumas pessoas, não é? Foi em novembro que eu fui convidado, em dezembro tinha a convenção. Eu falei para o upline o seguinte, eu não tenho condições de ir para a convenção. Ou eu compro o meu kit, ou eu vou para a convenção. Naquela época, eu gostaria muito que fosse 60 reais a adesão, ou 100 reais. Mas era muito dinheiro para a minha realidade. Era mais de um salário. Muita gente queria, mas nem todo mundo podia. E o upline falou para mim o seguinte, entre o seu kit e a convenção, vá para a convenção. Graças a Deus que ele falou isso. E aí, tinha dois ônibus leito que iam sair de vir de fora, direção a Florianópolis. Tinha a turma do dinheiro, que ia de avião. E tinha lá um ônibus meio catajegue. E eu não tinha dinheiro. Eu tive que ir nesse daí. Fizeram um pacote lá para ajudar quem não tinha dinheiro. Falei, vamos, eu e a companheira, vamos para lá. Uma viagem que normalmente dura aí umas 25 a 30 horas, para a gente durou 45 horas. Os ônibus bons foram, e a gente ficou pelo caminho. Começando ali em Três Rios, na divisa do Estado, meia hora, o ônibus quebra. Falei, ah, meu Deus do céu, quebrou o ônibus. Que coisa só. Aí arrumou o ônibus, pegamos a Dutra, quebra de novo. Aí ficamos umas 4, 5 horas, chamou o mecânico, beleza. Aí os mais motivados, os positivos, a gente tem que passar pela dificuldade para dar valor às coisas. Eu não pensava. Falei, valeu, obrigado. Aí chegou, passou em São Paulo, de novo quebrou o ônibus. Aí teve que vir um ônibus de São Paulo, que era parceiro da empresa lá de Juiz de Fora, para nos conduzir até Florianópolis. Conclusão, chegamos em cima do evento, esse ônibus, e a gente não tinha dinheiro para ir para o hotel, ficamos em alojamento, as meninas ficavam no alojamento, e os meninos em outro alojamento. Então foi aquela correria, fazer barba e tal, chegamos em cima do evento em Florianópolis, em cima da hora, já estava começando, e no início da noite teve um palestrante, ele morava nas ruas, ele não tinha educação, ele não tinha dinheiro, chegou a Diamante em dois anos, Eduardo Barreto. Acho que já ouviram, alguns já ouviram o CD, lição de vida, saiu lá desse evento. Aquilo era tudo o que eu precisava escutar, porque eu estava duro, sem dinheiro, sem perspectiva, e ele falou o que eu queria ouvir. Naquele momento eu fui tocado para fazer esse negócio o resto da minha vida. Eu falei, só depende de mim. Aqui não depende mais de ninguém. Se esse rapaz fez, por que não eu? Se alguém fez, por que não vocês? Qualquer um pode fazer. A gente, somos filhos de Deus, eu acredito, independente da crença que você tenha, o poder superior, ele que é o melhor para nossas vidas. A gente está aqui nessa terra é para usufruir do melhor que ele colocou à nossa disposição. Então, não tem desculpa. Alguns vão fazer desculpa, outros vão fazer o dinheiro, vão melhorar de vida. Passou o evento, voltamos, entusiasmadíssimos, aí chegamos em Juiz de Fora, começamos a trabalhar. Isso foi em 94, dezembro de 94, eu assinei o meu contrato em janeiro de 1995. Porque eu não tinha dinheiro, fui na convenção, tinha alguns débitos para trás, aí foi embora uma televisão lá, mas valeu a pena. Era melhor ter o conhecimento do que a televisão. Porque muitas vezes a gente chega em casa, algumas pessoas, vai ficar ali duas, três horas na frente da televisão, não aprende nada de positivo e o tempo passa. Já me falaram que a televisão é redutor eletrônico de renda. Vocês já escutaram isso? Você fica ali longas horas, passa o tempo, você não ganha dinheiro, não te acrescenta em nada. Vendia a televisão na época, não me fez falta. Aí assinei o contrato em janeiro, sugeriram para mim ler dois livros. Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas e A Mágica de Pensar Grande. Esses livros começaram a clarear as coisas na minha mente. Eu sugiro para todo mundo. O que tem nesses livros, há décadas atrás funcionava e nos dias de hoje também funciona. E ali no Como Fazer Amigos, eu aprendi não critique, não condene, não se queixa. Porque é muito fácil criticar, é muito fácil condenar e se queixar das coisas. Mas quando a gente está apontando um dedo, tem três voltando para a gente. A gente precisa de fazer uma avaliação, nos avaliar para ver o que a gente pode mudar. Às vezes a gente olha para uma pessoa, mal conhecemos a pessoa e já estamos julgando. Ah, fulano é assim ou assado. E aquilo já começou a cair a ficha. Eu falei, não, vamos pensar, vamos olhar por outra perspectiva, ver o que tem de melhor nas pessoas. porque o nosso negócio não é de produtos, é de pessoas. São as pessoas que movimentam produtos, não são os produtos que movimentam a pessoa. E talvez o maior desafio em construir rede seja nos relacionar com os nossos semelhantes. Muitas vezes a gente quer criticar, quer apontar um defeito, quer levar para a briga, mas aqui a gente aprende que vamos respeitar o ponto de vista dos outros. Eu comecei a escutar cassete naquela época, muitos do Henrique, da Marlene, do Mário, do Jorge, da Quioca, o Jorge Lenira e o Mário e a Quioca. Eu já escutava esses cassetes há muito tempo, de outros que vinham, e fez uma grande diferença. O sistema, por isso que eu falei, eu sou um produto desse sistema, o sistema foi mudando a minha mente pouco a pouco. Nada muito rápido, nada repentino, foi pouco a pouco. E aí, essa mesma reunião, vou encurtar aqui a história, de 1995 a 2008, 2009, essa mesma reunião, que tinha 400 pessoas, virou uma reunião de 8, 10 pessoas. Momento complicado no Brasil. Como eu falei no início, a empresa não estava com foco aqui, estava com foco na Ásia, e as pessoas que estavam na liderança, às vezes, falava-se muita besteira lá na minha região, e a gente não pode culpar só a Emma, porque ela não estava com foco aqui. Tem aí o lado das pessoas também. Porque a gente olha aqui para a Colômbia, olha para a Venezuela, eles continuaram trabalhando, resistiram nas dificuldades e caminharam para frente. E aí, 2000 e... Beleza. Aí foi em 2009, 99 para 2000, 2001, foi nesse momento de 2001 para 2002 que os grupos do Brasil começaram a estar juntos. Participar das mesmas na convenção. Início dos anos 2000. 2001, 2002. e eu me lembro que eu cheguei a ir em uma convenção em 95 para 96 no Maracanã com mais de 50 mil pessoas no Afri Enterprise. Isso era um único grupo. Tinha vários outros grupos daqui de São Paulo, do Sul, com dezenas de milhares de pessoas. 30 mil, 50 mil, 60 mil. E naquele tempo, a gente chegou a ter mais de 200 mil pessoas frequentando convenções no Brasil. E, aos poucos, foi se reduzindo o negócio. E aí, do início dos anos 2000 até 2007, 2006, 2007, foi um momento crucial para o Brasil. Eu creio que nesse momento de dificuldade que as lideranças se definiram. Ali estavam forjando grandes lideranças no Brasil. E foi algumas pessoas que a gente tinha como referência no negócio. na época do Oba-Oba, todo mundo estava feliz, alegre, todo mundo ganhando dinheiro. Mas, no momento de dificuldade, a gente reconhece quem são as pessoas que estão realmente julgando o jogo. E aí, quem ficou no Brasil de diamantes foram um casal aqui de São Paulo, o Sérgio Amariza, Fábio Acheira, Henrique Marlene. E, num determinado momento do Brasil, quem assumiu a responsabilidade dos eventos? O Henrique e a Marlene Almeida. O Brasil deve muito ao serviço que esse casal prestou ao nosso país. Momentos difíceis onde eles faziam de tudo para deixar o negócio mais atrativo. Eu não vi o dinheiro e muitas pessoas não viam o dinheiro. Chegamos a ter 200 pessoas. Você imagina, 200 mil pessoas virar 200 pessoas e atravessamos anos após anos após anos e, para deixar o negócio mais interessante, levava a gente para Campos do Jordão, Serra Negra, para ter um atrativo a mais, porque o dinheiro a gente não ganhava com o negócio. Mas, nesse momento, a gente estava pela fé. A fé dizem que é acreditar naquilo que você não está vendo. A gente não viu o resultado, mas acreditava na empresa, acreditava nas pessoas, nas lideranças que ficaram no negócio e sabia que, em um determinado momento, o foco voltaria para o nosso país. deles. Então, eu não tenho como pagar, e eles não sabiam, eu acho, o que vocês fizeram para mim e para muitas pessoas no Brasil. Muito obrigado de coração. e eu não pertencia ao grupo deles. E muitas pessoas no Brasil também não pertenciam ao grupo deles, mas eles assumiram a responsabilidade de manter a chama da esperança viva para brasileiros que eram sonhadores, que acreditavam. e foi difícil, não foi fácil, mas está valendo a pena. E o melhor está por ver. E aí, ficamos nesse deserto talvez cinco ou seis anos, e naquele momento eu pensava comigo, eu olhava para eles, olhava Fábio, a Sheila e o Sérgio Marias aqui, e alguns poucos Esmeralda, o Mário que estava lá, eu falava, gente, se essas pessoas que chegaram a ter organizações imensas aqui no Brasil, elas continuam, não tem o direito de sair, eu vou continuar também, vamos ver para onde nós vamos. E o outro ponto é o seguinte, nesse momento a gente acompanhava a Emo a nível internacional, eu ia nas convenções duas vezes por ano, eu pensava assim, Emo é sucesso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, por que no Brasil não? vai chegar o momento do Brasil, e quando chegar o momento, eu gostaria de ser uma das pessoas que está aqui no momento das mudanças para poder construir um negócio. Então, continuei na minha vida, no meu trabalho, não fui fazer outro negócio, renovava todos os anos, usava os produtos e estava esperando um momento adequado. Aí veio, em 2006 para 2007, o projeto Pense Grande, o reposicionamento da Emo e na América Latina, porque já tinha explodido na Ásia, na Europa estava indo de vento em polpa, estava crescendo na América do Norte, a única região que ainda não tinha sido habitada de fato era a América Latina. Então, o foco estava na nossa região, principalmente no nosso país. Metade da América Latina, América do Sul para baixo, é aqui Brasil. Então, a gente tem um mercado maravilhoso. Aí, em 2007, recomecei do zero. Não tinha ninguém na minha rede. Esse é um outro lado positivo do nosso negócio. Você sempre pode recomeçar. Talvez você não esteja tão satisfeito com o resultado dentro do negócio hoje, mas você tem o controle de fazer diferente e ter uma nova atitude a partir de agora. Os negócios tradicionais aí fora, eles não nos dão chance. Você faz um mau investimento num negócio, não tem como recomeçar. Muitas vezes você vai à falência, não tem como se mover, falta fôlego, aqui não. Você pode sempre recomeçar se você quiser. Então, 2007, vamos acelerar. Meados de 2007, e aí começamos no negócio pouco a pouco. Nada de excepcional, nada, eu não tenho uma história aqui de crescimento meteórico, é uma história, como eu falei no início, de persistência. Eu não desisti, continuei trabalhando dia após dia, e aos poucos a gente foi encontrando as pessoas. E tem muito. O que está pela frente aí é o que está por vir, é a melhor parte. e hoje, o foco da matriz está aqui, no Brasil. Como eu falei no início, ajustes no país, muito grande, tem que ter uma boa estrutura. Quem está há mais tempo, percebe que a Emo, ela se reestruturou não tão rápido quanto a gente gostaria. eu sei que os platinos de vocês aqui, eles já estão trabalhando há muito tempo, e talvez não estejam onde que gostaria. Poderia estar um pouco além. Mas eles não desistiram, e eles têm oportunidade de chegar onde que eles querem. Só continuar. Hoje está tudo aí. O que a gente precisa? Assumir o controle do nosso negócio. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem controle. Dentro do negócio, a gente tem controle de tudo? Não. Se entra um prospecto, ele não faz nada? A gente não tem controle. Se você mostra um plano e a pessoa não entra, nós não temos o controle. Mas, nós temos o controle de mostrar outro plano no dia seguinte. Nós temos o controle de convidar novamente. Nós temos o controle de fazer uma lista de candidatos com prospecto novo e ajudar ele a contactar as pessoas para a equipe dele. Então, não está na mão do outro, está na nossa mão. É o nosso futuro, é o nosso negócio, é a nossa vida. Assumir a responsabilidade do negócio é o que vai gerar o resultado que a gente quer. Entrar também na agenda positiva. Focar 90% do nosso tempo na solução. 10% dos problemas. Todo mundo aqui tem problema. Será que é só eu? Todo mundo tem problema? Familiar, de trabalho, situações que acontecem na nossa vida. Mas, é como a gente reage aos problemas. E, se a gente ficar só com o olho em cima da situação desagradável, a gente perde a perspectiva do crescimento do futuro. Trabalhar todos os dias, já foi falado. Trabalhe em equipe, gente, porque aqui ninguém faz nada sozinho. Aqui, o que a gente faz para construir nosso grupo é em equipe. Respeitando o ritmo de cada um, respeitando as pessoas de outras equipes, com ética, com transparência, porque, juntos, nós somos mais fortes. E, só vai depender do que a gente vai fazer todos os dias. se a gente se propõe no caminho, trabalhar um dia de cada vez, as coisas vão acontecendo. Sugiro também, conecte-se ao seu poder superior. Em dado momento, você sentir que não tem forças para continuar, conecte-os. Ele vai te levar um passo à frente. E, sugiro, 100% no sistema, INA. Por quê? O que eu percebi ao longo do tempo, as pessoas que se mantiveram em contato com o sistema, elas conseguiram avançar. Porque o problema, todo mundo tem, mas, estar na Emo não vai nos livrar da vida real. A gente vai continuar tendo problema. Se a gente tiver 100% no sistema de capacitação, vai nos ajudar a avançar para as etapas seguintes. Vai nos fortalecer mais. eu conheço muitas pessoas que hoje já não fazem parte do negócio. Mas o que eles aprenderam no sistema de capacitação, eles levaram para a vida e alguns se tornaram milionários pelo que aprenderam dentro do nosso sistema. Lendo livros, ouvindo CDs, participando de eventos como esse, se associando com pessoas positivas, eles, em algum momento, eles mudou uma chave dentro do cérebro, opa, eu posso ir mais além. Então, o que o sistema pode fazer para a gente, o aprendizado, é maravilhoso. Isso vai fazer um grande efeito no longo prazo. Bom, acho que é isso daí. Eu quero parabenizar que a liderança de vocês, olha, vocês têm líderes incríveis aqui no Brasil, aqui em São Paulo. São Paulo é onde que tudo acontece, vocês têm aí mais de 11 milhões de habitantes, a companhia está com foco de um bilhão no Brasil, mas tudo acontece primeiro aqui na capital. Todas as ações da empresa começam aqui em São Paulo e na região. Então, hoje, eu posso dizer que nós que estamos no negócio somos privilegiados, mas quem tem em São Paulo é muito mais. Se eu tivesse que recomeçar o negócio do zero, eu virei para São Paulo. Pela quantidade de líderes que vocês têm, pelo foco da companhia aqui na cidade de vocês e na região. Então, é aproveitar esse momento, ir para a rua, trabalhar, visão de longo prazo, atitude, ação diária, não colocar responsabilidade no upline nem no downline, é seu negócio. E hoje, a gente está vivendo um momento histórico no Brasil. Depois desses longos anos que passam por N situações, a gente está tendo a oportunidade de construir a base e a raiz de um negócio bilionário no nosso país. E vocês são pioneiros e serão os futuros milionários na Emo de São Paulo e região. Fique com Deus, até a próxima. Este é o final do programa. de São Paulo e Obrigado.